Fala, galera! Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo sobre análise técnica com o nosso Fabrício Stagliano, que é o especialista e também analista CNPI, daí que é investimentos aqui pra falar com a gente de análise técnica. Tudo bem, Stagliano? Tudo ótimo, Luiz Raziel. É um prazer estar aqui novamente. Vamos aprofundar mais nesse assunto que tem muito pra ser falado, né? Hoje a gente vai falar sobre indicadores técnicos aqui na nossa análise técnica. Mas antes disso, pessoal, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, a gente quer atingir aí 200 mil inscritos. Siga as redes sociais também da Eu Quero Investir, ativa o sininho, dá o like também pra receber notificação de quando tem vídeo novo. E aqui embaixo na descrição vai ter um complemento pra você baixar um PDF sobre análise técnica. Então vai lá, baixa o complemento pra você estudar junto com a gente aqui no vídeo sobre indicadores técnicos. Fabrício, como é que a gente vai começar hoje aqui? Hoje tá legal, hein, cara? Hoje tá bacana. Ó, Raziel, antes da gente começar, eu quero falar uma coisa, assim, bem importante, né? Quando a gente fala de indicador e começa a avançar na análise técnica, tem muita gente que acredita que, pô, a gente vai achar um indicador milagroso, né? Agora, a partir daqui, eu vou usar o IFR, por exemplo, que a gente vai falar. Então vou sempre comprar num ponto, vender no outro e vou fazer só aquilo. E, na verdade, os indicadores, na minha opinião, eles têm que ser usados como um complemento, né? Então a gente já tem o que a gente viu que é importantíssimo, né? Pra mim, que é a análise gráfica clássica. Se o pessoal não viu, a gente convida, né? Assiste lá. Aquilo é a mãe do negócio, né? Então o indicador vai ser um complemento pra reforçar o que a gente já viu nas linhas de tendência, nas teorias de Dow e tudo mais. Legal? E aí a gente vai começar por volume, aí vamos falar de muita coisa, de ver o app, tá show de bola o conteúdo. Pô, hoje tá sensacional. Quem assistir essa aula vai aprender muito hoje, pessoal. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, a gente vai começar falando de volume. Volume, pra quem não conhece, é um indicador financeiro mesmo, né? Quanto foi negociado naquele dia em termos de líquido em financeiro dentro de certo ativo, né? Então a gente vai poder começar a analisar volume. E por que o volume é importante, o Stagliano? É, o volume, o Razir, ele vai... Ele confirma a tendência pra gente do que tá acontecendo no gráfico, né? Então, cada barrinha dessa embaixo do gráfico, ela corresponde ao candle de cima. Tem gente que acha que, ah, quanto maior o candle, maior o volume. Não necessariamente, né? Existe o Doji, que é o candlezinho pequenininho que a gente falou na outra aula, que ele tem um mega volume, né? Então, às vezes, o intervalo foi pequenininho ali do candle, mas ficou negociando ali, muita aceitação de preço, tanto do comprador quanto do vendedor. Então, existem esses casos, né? Ó, a gente vai botar aqui o Ibov pra vocês, ó. O Ibov teve um Dojizinho aí no diário, né? Gigante, um Dojizinho aqui, ó. E teve um volume altíssimo, né? Acima da média aqui, né, Stagliano? Esse aqui é um Dojizinho, né? Digamos assim, não perfeito, mas é um Dojizinho e teve alto volume. Então, não significa que alto volume é um candle ou de alta ou um candle de baixa. Exatamente, perfeito. Se a gente olhar ali, por exemplo, o Maru Bozo, que tá ali, né, um candlezão grande, ele teve menos volume do que esse Dojizinho, né? Então, isso é bem interessante. E aí, as cores do volume também vão ser, né, o volume de alta fecha verde, o volume de baixa fecha vermelho. Você pode configurar também aí do jeito que você achar melhor, mas esse padrão é bem legal pra identificar se a força tá compradora ou vendedora. Então, comprador bem importante. Eu vou trazer aqui um ativo pra gente falar de volume. Alpa 4, vai entrar no índice agora. Vamos falar sobre esse Maru Bozo e esse alto volume. Isso aqui é uma confirmação de tendência mesmo, né, Stagliano? É, uma confirmação de tendência, quer dizer, ali, é uma identificação desse volume muito maior do que o volume dos últimos dias, né? Olha, esse é um gráfico diário, né? Então, um volume semelhante só teve na outra alta ali atrás, que foi perto do dia 5 ali, né? Exatamente. Maio, né? Maio, exatamente. Perto aqui dia 5 de maio e se repetiu, foi até maior aqui com 473 milhões, dá pra ver aqui, né, o indicador aqui. O volume altíssimo e um Maru Bozo também gigante aqui, né? Maru Bozo gigante. Então, a gente nota muitas vezes no mercado esse tipo de comportamento, desloca o preço com volume forte e descansa sem volume, até ter um novo deslocamento de reversão de tendência ou de continuidade de tendência e aí a gente tem um novo descanso sem volume. Então, é um padrão que acontece muito no mercado. E o legal de falar de volume também é o seguinte, ele vai indicar mais um ponto pra você analisar junto com a análise técnica. Lembra quando a gente falou ali de LTB, LTA, né? Pra romper. Então, se tem um rompimento com baixo volume, não é algo legal. Se tem um rompimento com alto volume, opa, já começa a ficar... Então, a gente tá juntando dois ou três indicativos ali pra gente ter uma análise com a probabilidade melhor, né? É isso aí, perfeito. É isso mesmo. Então, vamos seguir aqui, pessoal. Nosso próximo indicador que são as médias móveis, tá? Eu vou até mudar aqui minha telinha pra médias móveis. Estamos aqui em Alpa 4 ainda. O que são essas médias móveis aqui, Fabrício? É, esse é o ponto inicial, né? De a gente falar de indicadores. Inicial, porém, importantíssimo, né? Ela vai ser base por um monte de indicador que a gente vai ver no mercado, tá? A média móvel, ela tenta identificar as distorções de mercado, né? Então, como uma média de, sei lá, a média de nota... A gente fala muito desse exemplo, né? Qual que é a média de nota do seu filho na escola, né? Então, ele tira 5, ele tira... Ele tira... Vamos pegar um filho inteligente, né? Ele tira 10, 9, tira 8, tira 10, tira 9... E aí, em determinado momento, ele tirou um 4. Aí você fala, meu, isso tá fora da média. Não é um padrão de notas do seu filho, né? Então, o que ele tende a fazer nesse caso? Uma regressão à média. Ele tende a voltar pra aquele patamar de notas. É mais ou menos isso que a gente faz no mercado. Identifica um padrão, o mercado tá respeitando um padrão, acaba sendo, muitas vezes, o Razia, uma linha de tendência flexível, né? Então, quer dizer, o mercado tá... Sempre que chega naquela média, ele respeita e volta a subir. Faz a regressão à média e volta a subir. Então, é justamente essa ideia que a gente trabalha com as médias, né? Bacana. Vou pegar aqui, Fabrício, só pra te ajudar no exemplo, ó. A gente tá falando do Ibovespa ali em novembro de 2020 até janeiro de 2021. Olha só. Ele ganha aqui tração, né? Provavelmente aqui deveria também ter um alto volume. Vamos até conferir aqui. Olha lá, alto volume. Legal. E aí, ele começa a respeitar essas duas médias aqui. A média de 9, que é essa rosinha que vocês estão vendo, e a média de 21, que é a azul. Então, olha só. Ele expande, contrai, expande, contrai, expande, contrai. Respeitando sempre essa média, né? Agora, isso aqui é um mercado de tendência, né? As médias funcionam pra um mercado de tendência. É, funcionam bem em mercado de tendência. E você comentou de duas das médias mais utilizadas, né? A de 20, 21 ali, que representa mais ou menos um mês. O mercado usa muito. E essa média de 9. Então, aí a gente vê nesse exemplo o quanto tá respeitando, né? Mercado de tendência, grudando nela, voltando, grudando nela, voltando até lá em cima, que quebra essa tendência e perde essas médias. Então, a ideia é essa. E é justamente o que você falou. Funciona bem em mercado de tendência. Então, você rastreia muito bem a tendência com ela, né? É um rastreador de tendência média. Então, você vai tocando nela, identificando até uma quebra. E aí, começa. A gente fala de Charles Down, né? Igual a gente falou na aula passada. Começa uma nova tendência. Aí, da fina, essa tendência inicia uma nova tendência. Que foi o que aconteceu ali. Perfeito, né? De baixa, tá sendo norteada pela linha azul, né? Que é a média de 21. Perfeito, é isso aí. Legal, é isso aqui mesmo, pessoal. Então, a gente veio aqui, ó. De maio de 2021 até junho de 2021. Respeitando, inclusive, até desviando desse padrão, né? Na média de 9. Depois, encosta na média 9 e vira o mercado. E aí, ele começa a respeitar essa 21 aqui, né? Óbvio que as médias, elas funcionam como o Fabrício falou. Elas funcionam em tendência. Então, quando o mercado tá muito lateral, a média ali, nesse caso, pouco importa. Nessa briga aqui, né, Fabrício? Por exemplo, de fevereiro até abril de 2021, ficou nessa briga aqui. Média aqui, nesse momento, não serve de muita coisa, né? Porque o mercado lateral fica sem tendência, né? É, mercado lateral nas zonas de acumulação, distribuição, fica meio sem tendência. A média acaba não ajudando muito nesse caso. Assumiu a tendência, a gente consegue trabalhar em cima dela, né? Então, média subindo, compra. Média caindo, venda. Exatamente. É, isso aí. E agora, para os mercados laterais, daqui a pouco vai chegar lá o que a gente vai olhar. É verdade. Não vamos ficar sem poder fazer nada, não. Alguma coisa vai sair. E aqui, ó, eu ainda tô aqui no diário, tá, pessoal? Porque as médias funcionam em vários prazos, né? Você pode usar num prazo de 15 minutos, 30, um dia, uma semana, um mês, enfim. Aqui, ó, a gente tem várias médias aqui e o mercado utiliza várias, como o próprio Fabrício falou, né? A gente tem a média de 9, a média de 21, tem a média de 83, a média de 50 e essa aqui, mais, digamos assim, mais amarelinha, né? Essa aqui é uma média de 1,44. E aí, vai muito do gosto de tentativa, porque o mercado muda também, né, Fabrício? O mercado muda. E, Razi, assim, a gente já pode entender uma coisa, né? Quer dizer, quanto mais longa a média, de mais períodos, então só até um parênteses aqui. Por que que é o período, né? Se eu tô num gráfico diário, tô falando de uma média de 9 períodos, eu tô trabalhando com os últimos 9 dias, né? Se eu tô falando de uma média de 21 períodos, tô trabalhando com os últimos 21 períodos. Se for um gráfico de 5 minutos, é os últimos 5 períodos, 5 quendos de 5 minutos. Então, isso é interessante de ser falado. E aí, quanto mais curto o período, mais ele vai cruzar, né? Ele vai bater mais nessa média. Mas a gente já começa a falar de um primeiro setup, que é o cruzamento de médias, né? Existe, talvez, o setup mais popular do mercado. É quando você tem um cruzamento de baixo pra cima de uma média curta, cruzando a longa, é compra. Quando você tem o inverso, é venda, né? Então, esse é um dos setups mais populares, que funciona bem também, né? Mais uma vez, a gente repete, né? Não dá pra usar ele isoladamente, mas dentro de um contexto, ele acaba funcionando muito bem. Então, é isso, assim. E a gente já começa a entrar num assunto interessante, que é o assunto do setup. Exato. Não, e só pra já completar aqui uma análise pra galera. Então, a gente tinha visto na aula anterior que tem que respeitar uma LTB, digamos assim, ó. O IBOV aqui tinha uma LTBzinha, tá, pessoal? Aí a gente tem aqui, ó, cruzamento das médias. Então, ó, cruzou a 21, a 9 e a 50. Se eu for no volume que a gente acabou de falar pra vocês, ó, alto volume aqui, ó, os maiores volumes naquele dia. O que é que pode significar isso? É uma probabilidade, né? Poxa, reversão de tendência. Tava caindo, cruzou uma LTB, médias cruzaram, alto volume. Pô, a sua probabilidade de comprar e dar certo é maior. Então, a gente já combinou aquilo que a gente já aprendeu aqui pra galera, né? Isso é muito legal, né? Você vai combinando, não é um dado isolado, né? É todo o contexto de indicadores e análise e tudo mais. Beleza. Então, vamos aqui seguir pra próxima, que é a VWAP. A galera vai aprender pra caramba hoje. Vamos. Antes, deixa eu fazer uma observação só. A gente colocou aí MMA, que é a média móvel aritmética, né? E existem outros tipos de média. Uma bem popular também é a média móvel exponencial. A exponencial, ela vai dar mais valor numa média móvel de 200 períodos. Os últimos dias desses 200 dias vão ser mais valorizados, tá? Na média móvel exponencial. A média móvel aritmética ou simples, né? Em algumas plataformas eu uso o termo simples, ela é o mesmo valor pra todas. E você pode configurar a sua média móvel pelo valor de fechamento, máxima, mínima, qualquer um deles. O mais usual é o fechamento, né? O que a gente mais usa, mais vem por aí, é o fechamento. Mas nada te impede de, nossa, descobrir aqui algo muito incrível que se eu calcular a média móvel das máximas dá muito certo. Então você também tem essa alternativa. Show! Vamos pra VWAP agora. VWAP. Eu muito desconheço um pouco da VWAP, eu vou usar do seu conhecimento. Como é que a gente utiliza a VWAP, Fabrício? Olha, a VWAP, ô Razia, ela é uma média móvel também, só que ela é ponderada pelo volume. É muito interessante porque ela dá valor pras regiões que tiveram mais volume financeiro. Então aí a gente une o que falamos de volume e o que falamos de média móvel. Quer dizer, onde tem um volume maior, vai puxar mais essa média. Onde tem um volume menor, tende a puxar menos. E é uma média muito utilizada por grandes players de mercado. Um ponto que é uma referência muito forte porque tem a concentração, de fato, dos compradores e vendedores naquela região. Como eu utilizo? Eu utilizo as três VWAPs, né? Então a VWAP, ela não é por período. Ela é diária, semanal e mensal. Então você vai pegar a semana, o mês e o dia. Todo primeiro dia útil do mês, que cai na segunda-feira, a VWAP diária, semanal e mensal vai ser igual. Tá. Depois elas vão se distanciando. Depois elas vão se distanciando porque passou, aí no próximo dia, você já tem o segundo dado, né? Pra semana e pro mês, né? E a diária já tem, já é uma nova VWAP, né? E na outra semana também já cria, já vai se distanciando. Então acho que ficou fácil de entender, né? Quer dizer... Vou até mostrar aqui pra galera, Fabrício. Mostra pra ficar top. Vê o app aqui, ó. Você pode escolher o período, tá, pessoal? Diário, semanal, mensal e até mesmo intraday, né? Então eu tô usando aqui a semanal, que é uma. Você pode ir lá, indicador e incluir outra, né? Então a gente tem uma aqui apenas, que é a semanal, pra demonstrar pra vocês como é que funciona. Então quando a gente tá falando tanto de day trade, quanto de swing trade, quanto de position trade, são pontos que vão ser bem respeitados. O mercado olha muito esses pontos, né? É a mãe das médias, né? A média que tem uma relevância muito forte. Legal, ó. Só pra trazer aqui pra galera, a gente tá olhando o índice aqui, né? O índice futuro, que é praticamente replica o índice Ibovespa, né? Tem essa VWAPzinha aqui, ó. A gente tá numa tendência de baixa. Aí quando fica muito esticado longe da VWAP, o Fabrício, ela tende a buscar a VWAP como se fosse uma média, um desvio padrão também? Também tende a buscar como se fosse uma média, um desvio padrão, exatamente. Ela é mais utilizada como um ponto, um número de força relevante, né? Com uma resistência. Mas também tem quem usa como um setup de neon. O tal da regressão à média que a gente falou também. Voltar pra VWAP, né? Então, até tem um padrãozinho legal aqui, ó. Esticou, volta, mercado de venda. Esticou, volta, mercado de venda. Esticou, volta e a gente não sabe o que vai acontecer agora, né? Mas, bem legal, bem legal, Fabrício. Ó, e ela também respeita um pouquinho a tendência de alta, que até tentou, mas talvez não teve aí volume, provavelmente, né? Você utiliza ela mais pra pontos de força? Você utiliza ela mais pra ter uma segurança de posição, pra voltar? Como é que você utiliza ela, Fabrício? Eu utilizo ela mais como ponto de força, mais como um suporte e uma resistência, né? Um ponto importante pra eu tomar a decisão. Opa, aqui, ou o mercado vai dar continuidade na alta e aquilo vai ser um suporte ou vai ser minha resistência, né? E pegar os encontros, né? Legal. Então, por exemplo, às vezes essa média, uma média de 200 períodos, tá num ponto de uma neckline. Você consegue colocar o Ibov aí, ô Razia, por gentileza? Ibov, vamos lá. A gente comentou até agora há pouco, tem a VWAP aí nele, que teve um ombro-cabeça-ombro, que a gente aprendeu na aula anterior, né? O ombro-cabeça-ombro, e tinha uma VWAP cortando a neckline, que é a região ali, ó. Tá vendo? Ó que coisa linda ali, né? A neckline cortando esse ombro-cabeça-ombro. Então, esses pontos são muito importantes, né? Você tem o encontro de uma força, né? De um número de força importante, que é a neckline, um ponto de reversão de tendência baixista, né? Para baixo, e você tem ele sendo cortado pela VWAP. Fabrício. Então, fica mais forte ainda o rompimento. Quem escutou o nosso último vídeo, viu isso aqui. Vocês aprenderam o que é um oco, né? Então, olha aqui, ó. Ombro-cabeça-ombro no índice futuro, olha só. E aqui é o que chama de neckline, a linha de pescoço. Já abriu pra baixo e foi cumprir, né? Foi lá embaixo mesmo. E a VWAP vinha aqui segurando, né? Tentando segurar, tentando segurar, mas não resistiu. O mercado vendedor mesmo foi lá e jogou pra baixo. Legal, falado da VWAP agora, pessoal, vamos para o nosso próximo indicador aqui pra vocês, né? Pra gente entender esses indicadores. Agora a gente vai falar de IFR. Como é que a gente utiliza o IFR? É um índice de força relativa, né? Exatamente, Razia. Ele é o índice de força relativa e ele vai ter uma escala de 0 a 100, aonde a indicação é o seguinte, pra cima de 50 o mercado tá comprado, né? E quando ele chega acima de 70, ele tá sobrecomprado. Ou seja, sobrecomprado, a turma já comprou até o talo e uma hora ou outra vai desovar. Vai vender isso aí, certo, Razia? Então o que o Razia tá fazendo ali é interessante, porque ele não tá trabalhando com um ponto específico. Ele tá fazendo uma zoninha ali, né? De uma região sobrecomprada. E pra baixo, a mesma coisa sobrevendida. Então testou ali, a ideia é que o mercado comece a zerar as vendas e começar as compras. É, ó, aqui ó, o ponto aqui, ó, Fabrício. Lembrando que não é indicador milagroso, tá, pessoal? Mas olha aqui, ó, sobrevendido aqui, ó, nesse ponto aqui. E Bradesco tava quase nos R$19. Depois vai lá pra sobrecomprado. Onde é que ele chegou? R$28. Pô, uma baita alta aqui de 48%. O índice de força relativa foi junto com o preço, obviamente. Tem outros indicadores pra dar um olhar, mas aqui já tá, ó, já dá pra ter um norte, ó. Sobrecomprado, depois a galera vende de novo e aí contrai, né? Aí depois teve uma baixa de 16%. Exatamente. Então quer dizer, é igual você falou, Razia, na verdade é um, você usar ele pra compor a análise de mercado, né? Então ali você vai ter uma linha de tendência, aí você já vê que tá chegando na linha de tendência, tá testando a LTA e tá testando o sobrecomprado. Opa, então tá uma finalização aqui que eu pelo menos vou fazer uma parcial nesse papel, né? Na finalização, vou zerar uma parte pra ver o que acontece. E aí tem investidores, analistas que usam algumas outras variações do indicador, né? Que é, por exemplo, tá imbicando pra cima, igual ele tá ali no chão, imbicando pra cima. Então pode ser uma sinalização de alta, né? Esse imbicando pra cima. Então aí você vai trabalhando com o indicador e fazendo suas análises. Mas o importante é você entender essa questão do sobrecomprado, sobrevendido, né? E esse imbicando pra cima pode ser uma ajuda aí pra você, ó. Parece que agora vai começar uma alta. Eu, particularmente, galera, gosto muito desse indicador de IFR. Você vê que o Ibovespa, assim, eu tenho minhas marcações aqui, né? E a gente pode ver que, por exemplo, quando o Ibovespa sempre fez os fundos aqui, ó, era um indicador de IFR bem baixo, né? Então aqui a gente teve o Covid, né? Depois a gente teve esse fundinho aqui que foi do Lula Day ali, que 107 pontos, né? Isso aí. E agora a gente tá testando de novo essa região aqui dos 30, né? Que é sobrevendido. Pode ser que estresse um pouquinho mais, mas é um indicador que, pra uma análise meia macro, assim, é algo bem legal de se olhar, né? É legal. É bacana. O padrão é 30, 70, né? E eu acho que você usa um pouco diferente ali ou não. Você marcou aonde tá testando. É, eu só marquei porque, assim, o fundo mesmo foi o Crash, mas ali foi algo fenomenal, que foi o Covid. Mas aqui, ó. Perfeito. 27 é meio que os fundinhos e 83 é o que já chegou de topo, né? Então eu deixo marcado aqui porque é uma forma de dar uma olhadinha, né? Isso que você fez é legal também porque aí você entende o particular de cada ativo, né? Você vê que aquela região, pra esse, pro IBOV, é uma região importante. Qual que é o período que você usa, Razia? Vamos lá, ó. Tem um aqui, ó. A gente tem nove períodos aqui. Nove períodos. Legal. Bacana. Show. Então também você pode mudar o período, é bem interessante. Deixa ele menos sensível, mais sensível e vai trabalhando com o indicador. Fechou. Então vamos pro próximo indicador aqui, pessoal. Que é as bandas de Bollinger. Cara, essa aqui muita gente usa, inclusive em intraday, o pessoal usa bastante, principalmente pra saber se o mercado vai dar uma sacudida ou não. Explica um pouquinho aí sobre bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger. Esse indicador foi desenvolvido por John Bollinger. E aí como é que funciona esse indicador, né, turma? Você tem uma média padrão, no caso dele é a de 20 períodos, mas aí também é outro lance que você vai, cara, você vai testando. E o legal disso nas ferramentas hoje é que você pode testar e colocar e falar, meu, aqui a de 21 ficou melhor, então vou usar essa, né? Isso é bacana. Então você vai testando essas médias e você tem um desvio padrão de dois períodos, que você também pode configurar. O padrão é dois pra cima e dois pra baixo, né? Então o lance é você definir um canal que o mercado tende a respeitar, né? Quando ele toca na linha superior do canal, a ideia é que o mercado tá na hora de vender, quando ele toca na linha inferior, tá na hora de comprar, né? Basicamente é isso. Olha como é que tava esticado aqui, Fabrício, ó. A banda de Bollinger aqui, ó. Baita tendência do Ibov, bateu lá 131 mil pontos, passou da banda de Bollinger, ou seja, esticou ela mesmo e aí retraiu. E agora tá testando aqui essa região inferior, né? O legal seria o Ibov ir testar de novo essa banda superior pra alegrar a gente aí. A gente quer muito, né? Mas é isso mesmo, né? Acho que o pessoal usa bastante pra dar uma olhada se o mercado tá esticado, se tem uma tendência também, né? Por exemplo, aqui, ó, provavelmente quando esticou a banda, falou, opa, uma tendência boa que pode vir e continuar subindo, né? E aí se tiver esticado muito, hora também de fazer ali uma parcial. Perfeito, isso aí. Como é que você utiliza bandas de Bollinger no seu dia a dia? É um indicador que você gosta de dar uma olhadinha, estreitamento, de cima, de baixo? Eu, assim, eu já testei muitos indicadores, viu, Azir? Ao longo de 16 anos que eu tô nessa aí, eu já fui... Praticamente todos os mais conhecidos eu testei. Agora, eu não uso atualmente as bandas de Bollinger, né? Mas eu acho que elas podem ser bem utilizadas dentro daquilo que a gente falou, no contexto geral da coisa toda, né? Por exemplo, no mercado de uma alternativa daquela que a gente tava falando, no mercado tá mais em distribuição, em acumulação, eu falo, cara, que hora será que ele vai tocar ali pra sinalizar que é uma venda ou uma compra, né? Legal. E a banda de Bollinger tem uma coisa interessante também, que você tenta identificar um aumento de volatilidade, né? Que é quando a banda, ela abre a boca, né? E quando ela fecha, igual ali antes daquela última lateralizaçãozinha ali, ó, na vermelhinha, ela deu uma fechadinha, então você viu o mercado mais lateral, aí abre a boca, significou, agora vai indicar uma tendência, né? Então é mais uma das formas de utilizar. Eu, particularmente, não sou sincero, né? Não vou falar que eu uso também, mas é mais um indicador. Tem gente que se dá muito bem com ele. Show de bola. E vamos para o nosso último indicador aqui, que é um indicador... Não menos importante. Que a gente utiliza pra um mercado lateralizado. É o início que você falou, né? Quando o mercado de tendência mede as móveis, e o mercado lateralizado, a gente tem o MACD. Olha só, pra colocar o MACD aqui, pessoal, eu tô usando aqui a plataforma do Profit, mas você pode utilizar o TradingView também, vem aqui em indicadores e procura aqui MACD, ele vai abrir esse histograma aqui com essas médias aqui. As médias que a gente colocou aqui, só pra vocês saberem, é a de 9 e a de 21, né? Pra gente utilizar aqui, até pra cruzamento delas, né? Entender um pouquinho o que é que ela tá fazendo aqui. Bacana, Stagliano. Como é que a gente vai usar o MACD nesse caso? Tá, a de 9 e a de 21 aí, né? Isso. O MACD é o seguinte, turma. Você vê como os indicadores, eles... A gente tá falando de indicador aí, e todos eles têm... Todos os indicadores... Eu não conheço um outro agora que não seja dessa forma, né? A partir de médias, né? Mas sempre a partir de médias, né? Ou é preço, ou é média, ou é volume, ou a mistura disso, né? Sempre você vai ter um cálculo, ou você tem um desvio padrão na média, ou você tem uma média menos a outra, que é esse caso do MACD, né? O MACD você calcula uma média menos a outra, média, que vai te dar um ponto, né? E você tem uma linha de sinal, que é uma média dessa diferença, né? Então, você tem os cruzamentos das médias, mas vamos relembrar, né? Então, quer dizer, uma média menos a outra, a diferença, ou seja, né? Dessas médias, e uma média dessa diferença, tá? Então, o que a gente colocou de intervalo aí, Razia? Foi uma de 9 e uma de 21? Uma 9 de 21. Exatamente. Exatamente, ó. Se você quiser ver, pessoal, vem aqui em propriedades, olha ali, 9 e 21. 9 e 21. E a linha de sinal, que é a outra? Vamos ver como que tá. Ó, 9, 21, 10 e 8. 21, 10 e 8. Quer dizer, a de 8 é o sinal, então é a 21 menos a de 10, vai te gerar uma linha. E a de 8 é a linha de sinal, que vai dar a sinalização pra gente, se tá cruzando ela ou não, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. A gente tem, por exemplo, o Ibovespa no diário aqui, ó. Tá, vamos lá. Vamos lá. Ibovespa no diário, a gente tem uma tendência subindo aqui e tem esse histograma aqui. Como é que a gente lê esse histograma aqui? Como é que a gente tem uma leitura aqui desses amarelinhos aqui, né? O histograma, turma, se você parar bem, você vai ver que na hora que tem o cruzamento, a laranja cruza vermelha de cima pra baixo, certo? Vai ser a hora que vai abrindo o histograma, né? Então, quer dizer, ele vai começar a sinalizar o quê? Quando tá no meio da linha, ele começa a sinalizar, ó, tá começando uma força vendedora, tendência de baixa, né? Entendi, entendi. Força aqui junto com o histograma, as médias empinam também, o mercado vai de alta. Depois aqui começa a corrigir, já tem o cruzamento dessas médias aqui e o histograma anteriormente, quando o mercado tava subindo, aqui já tava baixando as barrinhas. Já tava baixando. Essas barrinhas baixando significa o quê? Que talvez o mercado não tá com tanta força assim? Exatamente. Ou já tem uma divergência? Exatamente. Começou a baixar as barrinhas, o encontro das médias, né? Tá estreitando, significa que, opa, já é um sinal de alerta de que essa média está morrendo, né? Tá enfraquecendo. E aí, quando você tem um cruzamento, igual a gente teve da linha zero, o histograma tá numa linha zero, essa linha zero foi cruzada pra baixo, aí é uma piora de sinal, né? Quer dizer, você tá dando venda abaixo da linha zero, putz, aí é venda mesmo. Tá dando compra acima da linha zero, aí é compra mesmo. Então, é mais um indicador, o marco zero aí, né? Do MACD. Bem, Fabrício, a gente tá no diário aqui de Sambi 11, que é Santander, né? Então, a gente tinha uma tendência de alta aqui no diário, já começando a ter uma divergência aqui, né? Então, a gente vê que o estocástico aqui começa a descer e tem um cruzamento da média que você falou. Dá uma baita venda aqui, né? De 14% de queda. Passa da linha zero, ou seja, venda mesmo, né? Venda mesmo. E agora tá brigando nessa região. Tem uma empinadinha aqui e hoje o volume de Santander tá legal, tá subindo aí 4%. Pode ser que essa linha cruze de novo e a gente tenha aí talvez o primeiro indicativo de um retorno de tendência? Exatamente. Pode ser que a linha cruze e a gente vai ter o melhor dos mundos, que é a linha trabalhando acima, né? Do MACD, a linha de sinal. Então, o histograma vai estar pra cima e acima do marco zero também. Então, você vai ter... Isso é o melhor dos mundos. Você vai pegar ainda ele na veia, né? Como a gente fala, vai pegar bem em cima do marco zero. Poxa, muito legal. Então, a gente formou aqui todos os indicadores, né, pessoal? A gente abordou todos aqui, ó. Tem agora alguns exemplos aqui de... aqui com cruzamento. Isso aí. E vamos só agora fazer uma recapitulação aqui, né? Vamos recapitular. Primeiro, a gente falou de volume. Então, vamos olhar aqui, ó. Santander, já que a gente olhou esse ativo. Santander, volume hoje é abaixo da média, né? Um candlezinho. Você vê, um candle até grandinho de 4%, mas baixo volume. A gente tem a VWAP, ou seja, passou aqui a VWAP, tem distanciamento da VWAP. E FR melhorando, né? Melhorando, tá chegando lá. Então, a gente tá chegando lá. Tem aqui uma comprinha, digamos assim. Bandas de Bolling quase tocando aqui, né? A banda superior, digamos assim. E o MACD dando aquela melhorada. A leitura desse ativo aqui ainda é... Tem que esperar pra ver, né, Fabrício? Mas já dá pra ter uma leitura de tudo que vocês aprenderam hoje aqui, pelo menos com nossos indicadores. E vamos até olhar aqui as médias também, ó. Cruzamento de várias médias. Tem uma média longa aqui, uma de 50 no diário, mas já tem um cruzamento de médias aqui. É isso aí. Santander. Esse tipo de leitura que faz, né? E você começa a monitorar o ativo ali, pô, melhorou ali o MACD, a gente tá vendo bandas de Bolling, volume, vamos ficar de olho nesse papel. Se tem mais confirmações, entra na compra. Perfeito, é isso aí. Vê o que se adapta melhor à sua realidade, né? Eu sou o que você gosta mais e tal, porque tem um inúmero... Tem vários, né? Tem uma gama, um leque enorme de indicadores, e aí você vai vendo que casa melhor com você. Mas aí a gente deu uma base legal pra você começar a trabalhar com isso. Show de bola. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal do Eu Quero Invertir, ativar o sininho pra receber notificação de quando tem vídeo novo, e também nos seguir nas nossas redes sociais. Não esquece que a gente tem um material de apoio aqui de análise técnica que você vai poder aprofundar ainda mais os estudos que a gente fez aqui hoje. Vai lá e baixa o PDF. Segue o Razia também nas redes sociais, arroba Luiz Razia, e o Fabrício também. E segue lá, arroba Fabrício Stagliano, tô lá no Instagram. Vamos lá, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.